Líder no mercado nacional, a Bilhares Carrinho consagra o design irreverente com o respeito pelo profissionalismo da modalidade. Partilhamos consigo o gosto pelos momentos de convívio e competição, contribuindo para que estes sejam inesquecíveis. No segmento profissional, a Bilhares Carrinho é a fornecedora oficial das provas europeias do Predator World Tour, dos campeonatos da Federação Portuguesa de Bilhar, é a única empresa nacional com mesas homologadas pela Federação Europeia de Bilhar. Bilhares Carrinho, inspiramos-nos em si!